O 5º Festival Gastronômico de Balneário Pissarras, um mar de sabores, está acontecendo desde o dia 11 de novembro e segue até o dia 11 de dezembro. É um mês com opções de variados pratos típicos aqui do município. A gastronomia vem em peso com a participação de 15 estabelecimentos, entre físicos e também com a opção de delivery. Para quem quiser conhecer mais o Festival Gastronômico, nós temos um aplicativo, onde você, através da sua loja de app, você baixa tanto o iOS como o Android. Tem lá uns pratos, são pratos a partir de R$ 49,90. Esse ano nós temos um brinde também, que é uma tábua de física patrocinada pela Arroga. E falando em patrocinadores, não podia deixar de agradecer a VSK, a construtora, que patrocinou também os ecocorpos, que serão servidos os drinks do Festival Gastronômico. E a Arons, mídia, que fez toda a cobertura do lançamento do festival, toda a parte de mídia. Os participantes criaram pratos exclusivos para o festival, todos informados com riqueza de detalhes no aplicativo. Além das ótimas opções gastronômicas, o público que prestigiar o evento terá direito a brindes especiais. Então, baixe o aplicativo, no aplicativo vai ter o prato, vai ter os locais que servirão no local. Fechou cinco restaurantes, pega o cupãozinho, vem até a Secretaria de Turismo, retira o seu brinde, que é a tábua de frios, com os talheres personalizados do festival, para que você tenha uma recordação bacana do Festival Gastronômico Balneário Pissarrazo. Vale lembrar também que quem visitar as nossas páginas, Natália, vai poder concorrer a ingressos do Beto Carreiro e outros brindes que serão sorteados nas nossas páginas. Então, do dia 11 de novembro a 11 de dezembro, 5º Festival Gastronômico de Balneário Pissarrazo. Vem pra cá que tá legal. Vem pra cá que tá legal.